A Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a Agapã, cobra da Prefeitura da Capital uma nova sede. A solução pode estar em um prédio histórico. Também é avaliada a alternativa de um espaço no mercado público para a entidade que tem história nas lutas ecológicas travadas no Estado. Por mais de três anos, o aluguel de cerca de R$ 1.400 neste prédio foi pago por um sócio da Agapã. Mas em dezembro, com o fim do patrocínio, a sala foi entregue. Parte dos documentos foi trazida para o escritório do vice-presidente da entidade. O restante está a 50 quilômetros daqui. A parte mais volumosa desse material foi levada para o sítio de um associado, o Alfredo Gui Ferreira, que fica em Águas Claras. Então lá está aí documentos antigos, arquivados, a biblioteca, painéis, cartazes. Isso tudo foi levado para lá. A Agapã já teve uma sede. Este pequeno terreno cedido pela Prefeitura próximo ao centro, onde havia até uma casa construída de modo sustentável. Em 2011, o local foi repassado para uma pizzaria e a casa destruída. A Prefeitura prometeu uma nova sede e agora a Agapã cobra a dívida. O executivo afirma que não tem dinheiro e estuda a concessão de um espaço no mercado público ou a negociação com empreiteiras para revitalizar um prédio histórico. Encontramos uma casa que é tombada, que é a Casa Estrela, que está em fase orçamentária e que evidentemente não há disponibilidade de recursos próprios. A Agapã faz parte da luta ambiental do Estado e do país. Fundada em 1971 por personalidades como José Lutzenberger e Flávio Lugoi, a entidade protagonizou lutas históricas, como o protesto contra a derrubada de uma árvore em frente ao prédio do direito da URGS e a denúncia de crime ambiental na praia do Hermenegildo, a chamada Maré Vermelha. Ter uma sede é garantir a estrutura necessária para seguir defendendo a sustentabilidade. Uma entidade do peso e da história da Agapã está a serviço da sociedade. Então a gente entende que o poder público tem sim, já que ele não pode fazer algumas demandas, que então as entidades com capacidade para isso e com credibilidade como a Agapã que façam, mas que tenham algum laço, algum sustento por parte do poder público.